Jovem de 26 anos fazia-se passar de general da polícia Em Mucuba, Renamo denuncia visitas clandestinas de vogais da Frelimo Antigas instalações do tribunal já têm novos inquilinos Reclusos da cadeia civil beneficiam-se de consultas médicas Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada Estimados internautas, boa noite e sejam todos bem-vindos ao nosso informativo provincial desta quinta-feira Jovem de 26 anos de idade fazia-se passar de general da polícia Participava em reuniões da polícia, mas ninguém sabia quem ele era O Cernic diz que andou à procura do indivíduo, só após a denúncia popular conseguiu neutralizá-lo A última vítima foi o próprio amigo que lhe burlou mais de 30 mil meticais Embora à tarde, o jovem de 26 anos de idade diz estar arrependido Total, o valor do meu amigo que eu acabei de levar, sim, significa que foi burlé Burlei o valor dele, foi 33 mil e 300 Mas até agora ele, o dono, está a dizer Quando ele chegou com outro chefe, ele está a dizer O valor foi de 77 mil e 300, mas não foi nesse valor Levar aquele valor para te encostar, você entrar naquele sítio Mas não foi assim, foi uma mentira que eu usei, na verdade Eu peço desculpa mesmo, porque foi uma mentira que eu usei Eu assumo porque eu lhe burlei meu amigo legitimamente Porque não se conheceu agora, foi meu colega da escola Estudamos junto, até concluímos junto com ele mesmo Entretanto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal na Zambésia Explica que a neutralização deste indivíduo foi graças à denúncia popular Este fazia-se passar de inspetor da polícia E que nos últimos tempos, o curso da PRM, que houve aqui um concurso Ele recrutou algumas vítimas em troca de valores Neste caso de vertente, já conseguiu prejudicar na esfera econômica do seu amigo Como ele disse, não creio que seja isso Burlou a pessoa num preço de 90 mil medicais E tantos outros casos que nós temos de registro Estou em crer que, a partir desta reportagem É provável que venham mais vítimas E havendo também a possibilidade de ter burlado outras pessoas Em sentido que este indivíduo está aqui neste serviço Contudo, Maximino garante apertar o cerco Para capturar mais elementos da quadrilha São tantos casos que nós temos reportados contra indivíduos A hora de desvenciar, aliás, que não trabalham E alguns deles são funcionários Então nós estamos no encarço desses mesmos Que a breve trecho também a localizarmos Vamos trazer aqui também para apresentar Por uma forma também a encorajar este tipo de prática Em Mucuba, Renamo denuncia as visitas clandestinas De vogais da Frelimo ao posto de licenciamento Elementos da Frelimo, afeito do Joustay E comissão distrital de eleições Escalam o posto de licenciamento Sem o conhecimento dos seus colegas da Renamo Por isso, há uma suspeita de haver manobras É o recomeço do barulho eleitoral Em menos de duas semanas Do arranque do licenciamento eleitoral Para as sétimas eleições gerais Marcadas até então Para 9 de outubro próximo Em Mucuba, por exemplo Já há desconfiança Sobre as manobras eleitorais Tal como marcaram as autárquicas De 2023 A Renamo acusa a Comissão de Cidade de Eleições De fiscalização ilegal Pelo fato do vogal da CDE E a diretora adjunta do Secretário Técnico De Administração Eleitoral de Mucuba Ambos vindos do Partido Frelimo De fazer uma vistoria Em alguns postos de licenciamento eleitoral Sem incluir os representantes De outros partidos políticos E sociedade civil Neste comunicado A que tivemos acesso A perdiz exige Escalacimento desta fiscalização E a razão da exclusão Desta atividade Antigas instalações Do tribunal Já tem inquilinos Foi preciso haver uma notícia Para que a chefia Do Tribunal Judicial Da província da Zambésia Sentisse a necessidade De entregar as antigas instalações Às várias secções Que trabalhavam Em condições Não adequadas Foi preciso uma denúncia pública Através do Diário da Zambésia Para que a direção Do Tribunal Judicial Da província da Zambésia Cedesse as antigas instalações Ao Tribunal Judicial Da cidade de Clemany Para o funcionamento pleno De serviços de administração De justiça Estas imagens Mostram a chegada De novos inclinos Nestas instalações Aliás Esta quarta-feira No decurso do julgamento Do caso do Edil de Clemany O juiz da causa Anunciou Que as sentenças Que estão marcadas Para os dias 3 e 5 de abril Próximo Serão lidas Nessas instalações De referir Que na Zambésia São várias instituições Que trabalham apertadas Ou em condições deploráveis Por falta de edifícios Condignos Para o funcionamento Pleno Da administração pública Com esta nota De reportagem Observamos Uma breve pausa Na nossa rede Até já Bro Baixa lá a aplicação E curta uma vibe nice Em www.jogabets.co.mz Porque aqui Não falha nada Registra-te E bate uma aposta Na melhor app De apostas de Moz Jogabets É de Moz Não falha nada Em www.jogabets.co.mz Let it go Because I'm begging For a thread That you had severed Long ago And if I'm living Band-Aids I'm the only Em www.jogabets.co.mz Olá amiga Vai para a casa da Sheila Não percam Todos os dias O programa Top Mais Dezé Eu só quero meu homem Me voltar Que me comprava flores E eu gueta E eu bonita E eu gostosa Cheira bem Mas se piorou Piorou? Aham Piorou o quê? Piorou? Mas se piorou Aqui onde passam O melhor da música Zambesiana E do país em geral Fique ligado Aqui na TV Diário da Zambesia Uma notícia pode ir mais além Aqui procuramos entender com quem sabe Buscamos mais elementos que você precisa saber Revelamos factos inéditos Colhemos sentimentos Desabafos Alegria Tudo ao promenor A reportagem de Zé Revela-lhe tudo De volta às notícias Reclusos da cadeia civil Beneficiam-se de consultas médicas Médicos moçambicanos Celebram seu dia Dando assistência médica Aos reclusos Que comprem Suas penas No estabelecimento penitenciário Da província da Zambesia A iniciativa Enquadra-se na celebração Do Dia Nacional do Médico Por isso Estes profissionais de saúde De várias áreas Deslocaram-se Ao estabelecimento penitenciário Provincial da Zambesia Para dar assistência Aos prisioneiros Doenças respiratórias De pele Orais E ortopédicas São algumas patologias Que resistam-se frequentemente Nesta cadeia Os serviços São bem Na verdade O nosso lema O nosso maior valor É a vida A razão pelo qual Nós estamos aqui Para também podermos Mostrar Os nossos compatriotas Que estão cá Nessa penitenciária De Kelman E porque nós Nos hospitais Muitas vezes Acompanhamos Alguns reclusos Os profissionais Vão para lá Para poder receber Algum tratamento médico Às vezes Saem enquanto A sua patologia Não foi atendida E é muito difícil Para eles Ter acesso ao médico Então nós achamos Melhor do que Eles virem ter com o médico O médico Deve se deslocar Até onde eles estão Encontramos problemas Respiratórios Problemas da pele Dematológica Problemas da Saúde oral Eles não sabem Como que dá Saúde Sua saúde oral Também encontramos Problemas Ortopédicos Alguns têm um problema Com os seus ossos A locomoção Não está boa Mas nós estamos A cuidar disso O único problema Também é o problema De saúde mental Que também já estamos A cuidar disso Temos médicos Psicólogos Nessa E sendo que nós Somos carentes Nessa situação Achamos que é uma Atividade muito boa E importante E vai ajudar A nos facilitar Assistirem A nossos pacientes Na primeira mão As principais doenças Que podemos encontrar Neste tempo De muito calor As doenças Respiratórias O caso Da tuberculose E várias outras Doenças de pele Por causa Da superlotação E tantas outras Os beneficiários Mostram-se satisfeitos Com a iniciativa Pois há muita dificuldade De ter acesso Aos serviços de saúde Enquanto presos Assim que os médicos Vieram para cá Por mim estou feliz Me sinto Eu aliviado Me sinto Eu fortificado Porque A saúde É importante Quando A pessoa Não é reparada Na sua saúde A pessoa vive Ainda Ele desesperado Porque No fim Daquilo A pessoa Apanha Trombose Apanha Atenção Você Mora Eu não sou reparado Porque sou doente Não sou reparado Porque tenho falta De algumas pessoas Para me levar Ao posto médico E assim Temos aqui Educadores tipados Eles trabalham Os doentes E assim Que os médicos Vieram aqui Com outras doenças E situações Que eles poderiam Conseguir tratar Eles vão A tratar Das mesmas situações Eu acho-me bem Porque Nesse lugar Eu não contava Com isso Porque Eu me sinto Um pouco Complicado Já vens a reclamar Dessa dor Dentro de quanto tempo? Há duas semanas Porque eu aqui Estou há um mês E duas semanas E já tinhas Apresentando Essa questão Para a direção? Sim Apresentei Me deram A calmante Para esta mão E não te levaram Ao hospital? Não ainda E dizem ao que? E ainda foi Para me fazer Uma guia Para o hospital central Refira-se que O estabelecimento Penitenciário Provincial Da Zambésia Alberga neste momento Cerca de 800 Prisioneiros O que está Muito acima Da capacidade Que é de 270 Detentos Já na página Desportiva Supertaça Provincial Disputa-se Neste domingo O machete De Mucuba E sua proteção Entram em campo Neste domingo À procura Da primeira taça Da época A disputa Da supertaça Provincial Acontece Depois de muitas Incertezas Na semana Vinda O secretário-geral Da Associação Provincial De Futebol Da Zambésia Havia dito Que o jogo Tinha sido cancelado Porque os possíveis Adversários Ferroviário De Quilimane E sua proteção Não podiam jogar Um porque desistiu Da época E o outro Por não estar filiado Respectivamente Mas de acordo Com este comunicado O jogo já foi marcado E as duas equipas Defrontam-se No domingo No campo Do Ferroviário De Quilimane Pelas 15 horas Recorde-se Que este problema De não estar filiado Comprometeu A participação Da sua proteção Num pulo De apuramento Para acesso Ao Moçambola 2024 É com esta nota De reportagem Que colocamos Um ponto final Ao nosso informativo Provincial Desta quinta-feira Com promessa De voltarmos amanhã À mesma hora Boa noite Até lá Tchau Tchau